Oi amores, está começando mais um vídeo aqui para o canal, roda a vinheta E no vídeo de hoje amores, eles estarão trazendo mais um desafio para o canal Que é quem toma mais toddy, o último aparelho de tomar toddy ganha Tá bom, tem várias quantidades de toddy Trouxe o meu mozo novamente para estar participando Para ver quem ganha entre nós dois E é isso amores, eu espero que vocês gostem Já deixe seu joinha, caso não for inscrito, já se inscreva no canal também Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom amores? Aqui no canal sai no vídeo todo sempre Então fica ligadinho, se inscreve, ative o sininho, tá certo? Comenta também sugestões de vídeos, desafios, receitas, vlogs Vlogs também, tá certo amores? E sem mais enrolação, bora para o vídeo E é isso né amores, vamos aqui já E o que, é a última fase de bebê? Última fase de bebê, não tem tempo não Quem cansar, já foi abrindo, já se falo em cima aqui Que é bem difícil de ficar se abrindo, né? Eu até adiantei o lado Bem difícil de ficar se abrindo e eu não quero perder tempo Vamos lá? Tem a quantidade de quantos, 25 toddy? É Nessa faixa gente Vamos lá né, vamos começar Vou adicionar aqui Eita pãe Dá para me mudar? Não, pera Deixa eu encaixar aqui Vamos lá Um, dois Eita, entrou na boca Um, dois, três e já É boa Hum? Gostei barriga aqui Esse aqui é muito bom Eu amo Amassadinho Próximo Não, pode passar mal Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É muito bom, mais demais e joa. É muito bom, mas pode vomitar, hein? Tchau. Tchau. Gente, vou passar mal, hein? Acabou. Nossa, o meio dá quase nada já. Acabou. Senhor, ajude-me. Nossa. Estamos empatados, né? Estamos quente na batalha. Peço que você aguenta mais isso. Ai, está começando a enjoar. O aguento é bom, mas muito demais. Vamos fazer o chupo? Olha. Gente. Geladinho, gostosinho, porém, demais assim. Enjura. Já se foi, Renu? Não tem aqui ainda. Tem que tomar tudo, hein? Mas é tudo amassadinho, ó. Amassado não quer dizer nada. Ai. Como quatro? Só isso. Quatro. Doze aqui que é o cinco. Gente. Ai. Desiste? Cara. Tomei uns quatro aqui. Um desse aqui é quanto? São duzentos ml. Duzentos ml. Deixa eu ver. Duzentos. Duzentos. Só dois. Já me enchia de golaça. Oitocentos. Um litro. Bebeu um litro, vida? Um litro já. Eita. Eu bebi já oitocentos. Eu bebi um litro. Caraca. Mas a gente bebeu um litro de tosinha. Já bebi oitocentos ml. Agora que eu já bebi aqui, né? Um pouquinho, mas... Já bebi. Eu não consigo mais, gente. Cara. Tá enchendo muito. Não faço nada. Não sei como as pessoas conseguem beber tanto líquido, né? Caraca. Na verdade, mas aqui, amor, é a mentira de líquido com doce. Muita coisa junto. Aí não deu certo, não. Mas... Tentei, né? Desisti. Mozin ganhou. Bebi um tanto ainda dos... Exatamente. Dois. Eu bebi só quatro unidades. Depois daqui cinco. Mas tá lá na metade ainda. E é? É. Veja. Nossa. Gente, não tô conseguindo mais. É isso. A gente tenta, né? Mas... Eu acho que eu vou passar muito isso. É. Capaz muito. Tá capaz de não beber. Colocar pra fora e não descer. Entendeu? É fora. Mas é isso, amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Mozin ganhou. Bebi um litro de dodinho. Sem ano pra comemorar, mas... Ai, sem ano meu. Tô despassinada, mas tá comemorando, né? Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.